Recolher cada varro do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se partar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Rouvar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Demolhar o trigo Recolher cada varro do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se partar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Rouvar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Recolher cada varro do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se partar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Rouvar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Se lambuzar de mel Se lambuzar de mel Descer para a cana Recolher a garapa da cana Rouvar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Debolhar o trigo Debolhar o trigo Recolher cada varro do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se partar de pão Descer para a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cama A doçura do mel Se não usar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecunda o chão